Olá! Nesta série de vídeos, gostaria de compartilhar com vocês um resultado de uma pesquisa e estudos que eu fiz ao longo dos últimos anos. É sobre a ciência do sucesso. A gente ouve muito sobre isso. E a primeira afirmação que eu gostaria de passar para vocês é que não existe uma fórmula para o sucesso. Você não vai ficar rico de uma hora para a outra. Você não vai ficar famosa de uma hora para a outra. O que eu vou te passar aqui são princípios que, aplicados, lhe ajudarão a disciplinar a sua mentalidade e a fazer com que você alcance seus objetivos e realize os seus sonhos. Tudo que eu vou te passar nesta série de 11 vídeos, para você aplicar, você não precisa ser um gênio, ter uma profissão. Não! Qualquer um pode fazer uso dessas ferramentas e desses princípios que eu vou passar aqui. E aí, duas coisas importantes para nós começarmos, eu gostaria de deixar claro e gostaria que você anotasse e sempre lembrasse disso. A primeira é que, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho já basta. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber aonde você quer chegar. E a segunda é que propósito, que sentido tem a sua vida. Ou que propósito, que sentido você quer dar a sua vida. Não adianta. Se você não tem objetivo e nem propósito, nada, nada te vale a pena. Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque onde você está já é o suficiente para você e você não sonha, você não tem a intenção de progredir, evoluir e alcançar qualquer tipo de sonho. Eu gostaria de citar aqui para vocês três tipos de personalidade que são muito populares e que as pessoas, ou na verdade conseguem, a gente pode dizer que elas se caracterizam em uma dessas três. Eu gostaria que você encontrasse a sua mentalidade. A primeira é o conformista. O conformista, ele se acomoda, ele não reage, ele aceita passivamente tudo que é imposto à vida dele. O que ele faz é dar desculpas, ou sociais, emocionais e até físicas, para não progredir na vida. A segunda mentalidade que eu gostaria de passar para vocês é o coitado. Nossa, esse vive reclamando de tudo. Esse não tem escapatória. Se está sol, ele reclama. Se está frio, ele reclama. Se está chovendo, ele reclama. Ele reclama de tudo. E também ele é um marqueteiro de primeira. Mas ele faz o marketing do coitadismo. Ele faz o marketing para que as pessoas sintam pena dele. Pelo que ele é, pelo que ele sofreu, pelo que ele passou. E por que ele faz isso? Porque ele ganha com isso. Ele tem ganhos quando as pessoas têm pena deles. Então, enquanto ele estiver usufruindo da mediocridade da vida dele, e que aquilo ali seja suficiente para que ele consiga se subsistir, é o suficiente. Ele vai continuar sendo coitado. E o terceiro tipo de mentalidade que eu gostaria de passar para vocês é o resiliente. Essa pessoa, ela suporta as tensões, as pressões e a adversidade. Mas ele não perde a sua integridade, a sua essência. Ele fica firme. E a outra grande característica de uma mentalidade resiliente é que ele não desiste. Você não pode desistir. Por quê? Porque o sucesso, quem alcança o sucesso, são as pessoas que têm mais resistência mental. São aquelas pessoas que caem e levantam. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte. Não importa o quanto, quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você teve força para se manter de pé, para se levantar. Ele sabe que a humilhação de hoje pode ser a glória de amanhã. Mas que a glória de hoje pode ser a humilhação de amanhã. Logo, a gente sabe que não é tão fácil ser uma pessoa resiliente. Ter foco, propósito e resiliência é algo muito difícil. E a gente vai ver, ao longo desses 11 vídeos, como desenvolver essa resiliência. Como desenvolver capacidades, competências e adquirir princípios para alcançar todos os nossos sonhos e objetivos. Esse é o final do nosso primeiro vídeo. Espero que aflore um sentimento, uma motivação e um sentimento de mudança na sua vida. Eu quero que juntos possamos alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Você que está aí me assistindo, se acha incompetente, incapaz, deixa isso para lá. Nós somos todos capazes, temos uma mente maravilhosa. Vamos juntos encontrarmos os caminhos, os princípios e as competências para sermos protagonistas da nossa própria vida. Espero ter te ajudado. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.